Salve, salve rapaziada, Johnny MC, peguem a visão Saiu um som aqui no canal do meu mano esquerdo Diamante de lama Produção, Weezy Parece até nome de série, tá ligado? Só que não é Weed, é Weezy, tá ligado? Vamos ver como é que ficou esse bagulho aqui, tá ligado? Rapaziada, não se esqueçam Saiu o som da Tank Family, você que não viu ainda Vai lá, primeiro link da descrição Som da Tank Family Segundo link da descrição, peças Tá ligado? Quem quiser Uma espécie maneira e morar em São Paulo Treze Cole, indico, tá ligado? Fala que vai no meu nome que é 10% de desconto Tamo junto E vamos que vamos ver esse bagulho aqui Fé Começando copa, amazendo melhores Na espera, o dia tu entra, guardando medalhas Dias difíceis, é uma dúvida que não foi dos melhores A favela pede paz, quantos irmão que morre? Planos de fogo assim, ando fazendo campo Quantos deles me arrastaram, isso faz de salto Rotina da próxima cena, desculpa o enredo Meu meu não cria, eu desço e servo pro filho do medo Problema demais pra esses boca aberta Foi muita coisa nesse tempo pra ficar no bar A noite vim no cano curto mantendo em alerta Demônios de onda e pesadelo querendo minha alma A do silêncio me esquiva pra me espanar Me via ouvindo nessas horas e por te ver tudo Minha quebra ainda lisa pra eu acelerar Anos a frente eu tô voltando em conta do futuro Dia a noite tá lá Agora do tempo quero só pedir do violão Opção ali, escolho hoje pela tua companhia Avisei para a coroa, prometi pra minha família Ainda sou o maior pro medo e volto com o meu sonho Nessa bala sem equilíbrio, sempre fui mais eu Tô jogando pela granilha e só pro hype E aqui tá quebrando a jojovinha, só quem mereceu Sou astro e choro, eles se enfrentam perto do memo naipe Nem um péssimo, meu corpo tá cheio Tem um beck que quer ir pra sala Inapta, ama, odeio Por isso me levam pra vala Tudo me faz sentir só Desagada, mas o mundo me chama Vou ficar por aqui, tô legal Já não é pouco espaço, tem que ficar sendo bebendo muito Eles sentam a mão O que eu faço sempre jogando muito Só um atacante não se bem andou marcando touca Quem tratava o boneiro, hoje jogo da boca Eles são maradona, são fáceis caindo De quatro carros, seto barco, quem tem mais a branca Noites vão fornecendo o trombone, a cesta cheira Veneno, poca, batizado aqui esse louco punk Por aqui foi só veneno, vi Os irmão morrendo, hoje o sol tem um assusto Pra voltar pra lá, eles viveram um crime fake Igual tão ou que não viveram, rindo Cava, sou veneno, rindo, se fonte lá Tô por aqui pensando merda, tô expondo minhas merda Tô falando minhas merda e ninguém pode cercar Só que quando o crime aperta geral Vem o bolsa da renda, passa nada Cercamento, deixa eu trabalhar Vivendo além da marcha, sequestra o ordinário Agora é contato do ano, com os contato a norte Ano trama no puto, urbano milionário Pra consumir da milioninha, roubar seu alote Tô na visão, cê saca, mapeando uma área Tô aqui de cima, vejo o mundo, então ninguém me vê Se nós deixar na porta, cê chamar nota paga Se quiser me ver caindo, vai apodrecer Gastou Se quiser me ver caindo, vai apodrecer Gastou Saiu na point line brava, papo reto Gostei, moleque Máximo respeito, tá ligado Eu gostei do som, cê ligou? Que o som é realmente bem baseado no nome do som Diamante da Lama Tem realmente muito a ver, muito baseado mesmo Gostei, máximo respeito Gostei do beat, tá ligado? A produção do Weezy Mano, máximo respeito também ficou bravo, tá ligado? Gostei do clipe, achei da hora Por bagulho meio criminalista Maneiro Máximo respeito Beijão o som do amigo, tá ligado? Tamo junto rapaziada Johnny MC E se você não viu o Sonata e Family vai lá ver o desgraçado Tamo junto É isso, se inscreve no canal TEM